E hoje, daqui a pouquinho, vamos cantar mais uma? Bora! Vamos lá, o Wesley Zona, o nosso Fácil Sobê e Garota Safada! Música nova, hein, gente? Escutem a letra dessa música aqui. Você duvida de tudo e de todos, até do seu coração. Você não está nem aí para o que eu sinto, me trata como opção. Depois não venha dizer que eu mudei, o amor não manda recados. Tá me perdendo, mas nem percebeu, toma cuidado. Se outro alguém aparecer, o que é que eu vou fazer? Se acaso eu me entregar e não me arrepender? E se eu me apaixonar, quem perde é você. Eu já fechei a minha cota de chance demais. Você não tá levando a sério o mal que me faz. Eu já me decidi, não corro mais atrás. Vai esperar, me ver com outra. Vai dizer que me ama, que eu desista. Que apaga a nossa história, que eu te esqueça. Pra vir me procurar. Vai esperar, que eu tire você de uma vez dos meus planos. Pra descobrir que cometeu um engano. Te amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Vai esperar. Vai esperar. Vai esperar. Me ver com outra. Pra dizer que me ama, que eu desista. Que apaga a nossa história, que eu te esqueça. Pra vir me procurar. E vai esperar. Você é garota safada ao vivo. Chora, coração. Puxa, papai. Você pira de tudo e de todos. Até do seu coração. Você não tá nem aí, porque eu sinto. Me trave com uma opção. Depois não venha dizer que eu mudei. O amor não manda recados. Tá me perdendo, mas nem percebeu. Toma cuidado. Se outro alguém aparecer, o que é que eu vou fazer? Se acaso eu me entregar e não me arrepender. Se eu me apaixonar, quem perde é você. Eu já fechei a minha puta, dê chance demais. Você não tá levando a sério o mal que me faz. Eu já me decidi, não corro mais atrás. Vai esperar. Me ver com outra. Pra dizer que me ama, que eu desista. Que apaga a nossa história, que eu te esqueça. Pra vir me procurar. Vai esperar. Que eu tire você de uma vez dos meus planos. Pra descobrir que cometeu um engano. Te amar como eu te amo. Ninguém vai te amar. Vai esperar. Você é garota safada. Se outro alguém aparecer, o que é que eu vou fazer? Se acaso eu me entregar e não me arrepender. E se eu me apaixonar, quem perde é você. Eu já fechei a minha puta, dê chance demais. Você não tá levando a sério o mal que me faz. Eu já me decidi, não corro mais atrás. Vai esperar. Me ver com outra. Pra dizer que me ama, que eu desista. Que apaga a nossa história, que eu te esqueça. Pra vir me procurar. Vai esperar. Que eu tire você de uma vez dos meus planos. Pra descobrir que cometeu um engano. Te amar como eu te amo. Ninguém vai te amar. Vai esperar. Me ver com outra. Pra dizer que me ama, que eu desista. Que apaga a nossa história, que eu te esqueça. Pra vir me procurar. Vai esperar. Que eu tire você de uma vez dos meus planos. Pra descobrir que cometeu um engano. Te amar como eu te amo. Ninguém vai te amar. Essa é mais uma pra conquistar o Brasil. Vai esperar. Garota safada. Garota safada. Garota safada.